Após o triste anúncio da morte de Saúl e Jônatas, Davi se entristeceu profundamente porque o ungido de Jeová e seu filho jamais voltariam a reinar em Israel. A glória de Israel e o apelidado meu irmão de Davi haviam perecido, foram arrancados dentre os vivos para não mais ver a luz do sol. Então, em sua aprofundadora, Davi compõe uma maravilhosa lamentação que vale a pena apreciar e ler. Segundo Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 27. Nos versículos 19 a 21, é enfatizado o silêncio solene que deve reinar pela queda do ungido de Jeová e seu filho. Por isso, há um pedido para não comunicar aos filisteus, mesmo que seja um ato político urgente, porque o solene deve transcender o mundano. O versículo 21 apresenta uma maldição poética no campo de batalha onde aconteceu esse lamentável evento. Então o salmista louva a lealdade de Jônatas a seu pai Saúl por segui-lo até a morte e exorta as mulheres de Israel a louvarem o rei assim como o enalteciam quando estava vivo e lhes oferecia as riquezas dos despojos de guerra, em contraste com o silêncio que é pedido às filisteias. No versículo 20, Davi não perde o foco de seu tema, que é honrar Saúl e Jônatas. Para isso, ele usa um monte de boa onde tudo aconteceu como um lugar para ser amaldiçoado porque o escudo de Saúl havia sido profanado com sangue, em vez de ser ungido com óleo. Por outro lado, comenta maravilhosamente como Jônatas e seu pai eram inseparáveis por causa da lealdade e do profundo amor deste corajoso filho. No final do verso 25, lemos este profundo lamento, Jônatas, sobre os montes foi morto, que desenvolve a amizade e o amor ágape que reinava entre eles, amigos de coração. A Bíblia diz que há um amigo mais chegado que um irmão. Assim entendemos que o amor de Cristo transcende o suposto amor que os humanos exaltam como superior a tudo, o amor ágape está acima do amor eros. A angústia de Davi é estendida em seu contexto para refletirmos sobre o amor que deve reinar em nossas relações, sejam elas de amizade, filial, paternal ou conjugal. Como caíram os valentes? A base da lamentação de Davi que repercutiu na mente dos ouvintes com profunda dor, mas com a certeza de que esses corajosos foram honrados pelo salmista até o final. Essa ideia deve nos acompanhar em nossas vidas, ao vermos os filhos do Senhor caírem pelas maldades do inimigo, a fim de dar-lhes a devida honra e avançar com mais e mais determinados passos na fé até o dia da volta de Jesus, quando finalmente a morte será eliminada. Que o nosso Deus acompanhe você neste dia e que você receba as bênçãos, assim como também a sua família. Música Música